São tantos e tantos reajustes, né, do gás de cozinha, combustíveis, agora a conta de energia elétrica. E acontece o quê? As pessoas vão se endividando. E no comércio nós tivemos aí dia das mães, dia dos namorados, aí a situação pode ter ficado ainda mais complicada. Ele vem pra salvar essas pessoas. Elias Júnior é com você. Qual é a saída pra quem? Tá com o nome sujo. Boa tarde. Boa tarde pra você, Luciana, pra todos ligados no Jornal do Meio Dia. Claro, pra quem toma daquela geral e deixar o nome brilhando. Peraí, ó, como é que é o negócio? Parar de passar manteiga no bigode do gato. Tem que limpar, né? Tem que limpar, para com essa blá blá blá. Para de passar manteiga no bigode do gato. Seu nome tá limpo? Tá limpíssimo. Limpíssimo, então? Igual água no correio. Olha só, pra quem tá com o nome sujo, começou a campanha Serasa pra limpar o nome. 100 empresas parceiras, 7 milhões de renegociações. Olha só, sensacional. 7 milhões de renegociações. Segundo Serasa, mais de 65 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. E aí, quem sabe você pode limpar o seu nome nessa? Fala aqui com o rapaz, aqui, ó. Vem cá, meu amigo. Seu nome tá limpo? Tá. Limpinho? Tá limpo, graças a Deus. Tá tranquilo. Quer ver, eu vou falar com mais uma aqui? Você tá bom, meu irmão? Fala, patrão. Nome sujo ou limpo? É, mais limpo porque é pule de pato. Pois é, Luciana. Então, é uma grande oportunidade que a Serasa está dando pra quem está com o nome sujo. Lembrando, mais de 65 milhões de pessoas com o nome sujo. E a gente traz um detalhe. A média de dívida acima de 4 mil reais. Mais de 4 mil reais em média, os brasileiros com os nomes sujos. Essa oportunidade, então, não pode passar em branco. Canais de negociação, site www.serasa.com.br. Pode ser pelo aplicativo Serasa. Você pode ligar também pelo WhatsApp. Participar aí, ó. No 011 99 575 2096. E também tem o telefone 0800 591 1222. E pode ir diretamente em uma das agências do Correio pelo Brasil afora. O jeito é limpar o nome e deixar ele brilhando pra gastar à vontade. Eu volto com você. Não o nome tão limpo quanto o puleiro de pato, como disse o entrevistado, né, Elias? Valeu, valeu. Muitíssimo obrigada. Boa tarde.